Salve, rapaziada do nosso canal, meu nome é Igor, meu nome é Andrei, pra mais um grande jogo, segunda rodada do Campeonato Paulista, Fonte Luminosa Ferroviária em São Paulo, o São Paulo aí com muitas novidades, né, o Rogério Senna já pensando no clássico de primeiro, contra o Palmeiras, esperamos uma vitória, não esperamos não passar nervoso, pelo amor de Deus, tá difícil, né, Jackson Mendes, Alain Franco e David, né, o querido do Senna aí vai estrear, ele já colocou o David como titular, vamos esperar, esperamos um grande jogo aí, esperamos que o São Paulo vença a partida, conquiste os três pontos e que a gente possa aí começar a pontuar no Campeonato Paulista, né, o Senna aí colocando já o David como titular, o querido dele, do Rogério Senna, o David, então se inscreva no canal, The Lights, ajude a irmã da arte tricolor e vamos pra cima aí, pra esse react de Ferroviária em São Paulo, vamos pro jogo, valeu! Chegou o verão, eu vou bagunça tudão, de Nike no Pan, Big Croc no Bonão Por outro lado, manda de curva lá pra grande área, a defesa do tricolor afasta, olha só, olha lá, começou, mano, calou do cacete em São Paulo, mano, já tô de expressão, agora, mano, perdeu pra Ferroviária depois de 27 anos, é sacanagem, começou a ver assim, é sacanagem, ó, David, David, Caleri, Elton Rato e Luciano, mano, três sem carote, cara, porra, sacanagem, porra, cadê um negócio desse? Olha a liberdade que o cara tem pra chutar, mano, puta merda, vai começar 2023 desse jeito já, mano, é piado um dobro desse, vai lá aí, Val, Tô, vira o Caleri, falta, né, agora vai ser o conto, ele é o quê? É o segundo atacante, não, o Luciano é o quê? Ele joga o Luciano lá direito, o Caleri é o quê? É o centro? Vitão não existe, nenhum, eu tenho a opção do drible, nenhum, é segundo atacante, o Luciano sabe de bravo, o David já é um cara, o Luciano sabe de bravo, não sabe, Poxa, isso aí, nenhum cara, isso aí é louco, não dá pra jogar assim não aí, isso aí não dá, mano, isso aí não precisa nem entender do futebol, colocar três caras da frente, sem opção de dar um vídeo, e sem velocidade, não é. Cruzamento bem fechado, saiu o Rafael, não deu em bola, e o Moral de cabeça botou pra fora. Isso aí é louco, mano, isso aí é um tapa na cara do torcedor. A perna direita autorizada a cobrança. Vai o Ivo Vinícius! Puts! Olha como o Naterra, mas ele bota a cara pra bater. É, ele tenta mais que os outros, ele é ousado. Cato pro levantamento na direção do... Puts! Oi, Elitorral, o time cresceu, o time cresceu, precisa ter mais tranquilidade na hora do finalismo. Acho que eu sei. Vem pro São Paulo. Vem pro São Paulo. Vem pro São Paulo. Vem pro São Paulo. Agora era aqui, melhor era aqui, cruzamento pra área. Fez um corte a zaga, o Ayrton Rato! Puts, mano! Caramba, velho! O gol tá amadurecendo, rapaziada. Puta merda, velho! E o Ivo Vinícius, vem pra cima, balançou o cruzamento, e muda atrás. Puts! Puts! Quase faz um gol de cruzamento, Ivo Vinícius, rapaziada. Meu Deus do céu! Salve, salve, rapaziada. Fim de primeiro. Tempo em Araraquara. Ferroviária 1, São Paulo 0. O primeiro tempo aí que a Ferroviária, os primeiros 10 minutos, começou melhor do que o São Paulo. Teve um gol com o Heitor logo aos 5 minutos no primeiro tempo. Uma bola rebatida depois de uma cobrança de falta. Então, não faz um mau jogo, tá um jogo, uma atuação ok, né? Mas falta caprichar um pouco mais a finalização e forçar mais a Ferroviária ao ir. Beleza? Se inscreva no canal, tem like, se participe pra chegar e mandar a gente do color e bora pro segundo tempo. E a bola também precisa chegar no caderno. Valeu? Vamos que vamos. É nóis, pessoal. Dando gol? Aí! Isso aí, ó. Fazer uma coisa diferente. Você vê que o Negócio é mais morado, né? Já tava, assim, ó. É só o de jogo, né? É. Acabada, que boa! Vinícius, a bola é boa na linha de fundo. Conseguiu o levantamento do David! Gol! Gol! Gol, caramba! Gol, mano! Gol, São Paulo, mano! É, mano. Agora! Coraço! Gol! Gol! Dando gol pro Héctor! Oi! Na casa do café! Só dá São Paulo, mano! Puta! E é um certo, não deu! Isso aí é pior. E aí, Mano, ele vai ser expulso, hein? Tá expulso para o Maranhão! Será que não tem paz, mano? Começar a... Não, assim, é foda. No segundo tempo, pelo segundo cartão amarelo! Quem é aquele jogo quando eu tô atrás de maninha em cima da coisa? É expulso! O cara sabe que tem amarelo, ele dá um carrinho desse, mano! Caramba, mano! Tem paz, velho! A gente tava meio arriscada! Nossa, ele... Mas vê se pode uma coisa dessa, mano! Cara, eu não tenho paz, velho! O jogador tem essa... É infantilidade o bagulho desse, mano! Olha isso, mano! Olha a entrada que ele dá no cara, velho! É muito bizarrice, mano! Que isso, São Paulo, tá... É um tipo meu... O que que acontece com esse São Paulo, hein? É de costas, ele não sabe quem tá ali... É isso, cara! É uma bizarrice! Ou é uma jogada de perigo ou é daníssimo! É muita bizarrice, mano! Aí o Nestor voltou pro Calério pra correr pra sair cara a cara! Vai sair, Calério! Ah, Calério! Não, Calério! Ah, Jesus Cristo, viu? Cameloludo! Meu Deus do céu, mano! Tá bom! Pode! Pum! Caramba, mano! Vai ser lá atrás, velho! Tira aí! É, meu Deus! Olha o Hélito! Pelo amor de Deus, mano! Você viu o que ele fez, mano? Ele deu bote seco, mano! Na bola! É, você tá esperando o gol desse cara, velho! Caramba, velho! É, o Hélito do meu Deus do céu! Como que eu não sinto, velho? Jogo que ele saiu... Tá na área! Pedrinho cruzou... Ai! Gol! Gol! Caramba! Galopo, valeu, ele ganhou de trás! Gol, caramba! Gol, caramba! Porra, que é São Paulo, porra! Gol, caramba! Galopo, pio! Ó, o cara, ele desviou e o galopo toma também de trás! Não tá impedido, não! Esse cara deu... Porra, mano! Lava, não! Passa aquela bola lá na frente, assim, não, mano! Não, não pode passar uma bola, não passa assim, não! Entraçada, mano! Caramba, caramba! Caramba, não! Caramba! Qual é essa, mano? Se tomasse isso igual a quebrar essa câmera, porra! Quando pode, mano? João Kennedy! Ah, brincadeira, mano! Olha isso! É só o do São Paulo! Olha isso! Já vê que o negão é ruim de bola! Olha, ele chutou na lateral! Tava de bola do gol, chutou na lateral! Olha isso, mano! Olha, o cara... Olha, mano! Arrastando a bola! Não sabia nem o que tava fazendo, mano! É só contra o São Paulo que isso acontece! Ah, se tomasse esse gol! Ah, meu Deus! Eu não sei! Você não ia ter mais vídeo aqui! É quebrar a câmera! Brincadeira! Coisa dessa! Ah, brincadeira! Isso acontece com o São Paulo! É gol no final! É gol no idiota! Olha o gol que o cara ia fazer, mano! Isso aí eu não consigo! Ele saiu arrastando a chuteira no gramado! Foi fazendo um drible sem querer! Vem batendo no buraco! Saiu cobra! Rato no buraco! E a bola carregou! E o cara chutou, mano! É, brincadeira! Salve, rapaziada! Fim de jogo! E a Araraquara na Fonte Luminosa! São Paulo de virada! 2x1! Tricolor vencendo aí o primeiro jogo aí da temporada, né? É, a primeira vitória! É, já teve o jogo contra o Ituano no Morumbi! O São Paulo vencendo esse jogo! É, um jogo aí com muitas coisas interessantes! O São Paulo sempre com muita posse de bola, trabalhando bem a bola, né? No segundo tempo, o São Paulo foi superior à Ferroviária, né? É, o São Paulo chegou aí, teve importantes chegadas, teve um chute do Wellington logo no começo, né? Que o goleirão fez a defesa, depois o São Paulo chegou ao gol aí de empate! É, uma jogada ali, é, bem interessante, é, do... É, uma bola virada de um lado para o outro para o Wellington, o Igor Vinícius cruzou e o David cabeceou a bola ali, é, no cantinho ali, o goleirão chegou a fazer defesa, mas a bola já tinha entrado, o São Paulo empatou, a estreia do David, né? É, como reforço do São Paulo aí já entrou jogando, é, e depois o São Paulo, mesmo assim, continuou dominando, esse gol deu mais moral ainda para o São Paulo, né? É, é, continuar aí exercendo sua pressão, com muito posse de bola no meio campo, muita chegada pelas pontas, e chegou o segundo gol aí, é, com o Galopo, né? Que entrou na partida também, é, depois uma bela jogada também pelo lado esquerdo, né? Do Pedrinho, né? Que cruzou a bola ali, o Caleri meio que cabeceou errado, a bola acabou sobrando ali, é, para o Galopo em condições, já que os laterais da Ferroviária estavam dando condições ali, atrás do gol, e o Galopo empurrou para a rede, fazendo 2x1, teve uma chance com o Elton Rato também, que ele chutou na gaveta, o goleirão pegou, o São Paulo ainda teve um contra-ataque com o Caleri meio que, deu de canela, né? Adiantou um pouco a bola ali, o goleirão da Ferroviária saiu, e no finalzinho, cara, a gente aqui ficou louco, vocês vão ver no react aí, o John Kennedy fez uma jogada ali, foi arrastando a bola, foi levando a bola, foi levando, arrastando, a bola acabou sobrando ali, é, para o atacante da Ferroviária, que chutou torpo ali, a bola passou perto, para a nossa sorte aí, é, o atacante da Ferroviária acabou pegando mal na bola, e o São Paulo venceu a partida, pontos bacanas, né? Para mim aí, o melhor jogador, Jackson Mendes, inclusive recebeu aí o prêmio de melhor jogador, um jogador que dá o ritmo, dá a dinâmica, um jogador muito interessante, né? Que o passe dele é só passe vertical, né? E ele dá o ritmo para o meio campo, então um jogador aí de muita dinâmica, gostei muito, principalmente com a bola no pé, é um cara que, você vê que é diferenciado, o Pablo Maia foi infantil ao ser expulso, mas o São Paulo teve o controle da partida, é, para o jogo todo, né? A Ferroviária teve duas só chegadas ali, é, no gol do São Paulo, é, o gol do Heitor, né, um chute cruzado, e uma bola ali que passou sobre o gol do Rafael no segundo tempo só, e o São Paulo teve diversas oportunidades, teve Chesco Edton, o Edton Rato, é, os gols, né, marcados pelo David e também pelo Galopo, então o São Paulo teve o domínio do jogo, é um time que troca muito bem passe, né, precisa, é, ainda melhorar na finalização, é uma coisa que o São Paulo peca muito, mas o São Paulo venceu de virada, e hoje, para mim, o São Paulo fez um bom jogo, aí dominou a partida, teve posse de bola, e foi uma posse de bola mais vertical, beleza? Se inscrevam no canal, dê like, participem para ajudar a mandato tricolor, e esse foi o react aí de Ferroviária, 1, São Paulo 2, vitória do tricolor de virada, e vamos que vamos que domingão tem Palmeiras e São Paulo na Alianz Parque, meu Deus do céu, haja sofrimento, mas vamos que vamos, pelo menos aí em busca de um empate, valeu, tamo junto, é nóis, pessoal!